Oi gente, eu me chamo Italo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa mesinha lateral com essa pegada industrial feita em madeira, cano de PVC e com a base de concreto. O primeiro passo é escolher um pote que vai servir de forma para a base da sua mesa. O ideal é que seja um pote cilíndrico como esse daqui. Você também vai precisar de um recipiente para misturar a massa. Aqui eu estou utilizando esse balde. O traço da nossa massa, que é a proporção de cimento, areia e pedra, vai ser de 1, 2, 3. Ou seja, uma medida de cimento, duas medidas de areia e três medidas de brita. Você coloca todo o material já medido dentro do balde e mistura bem. Em seguida vem com a água. Você vai precisar de uma medida de água. Após adicionar água, é só misturar super bem novamente. Tudo misturado, chegou a vez de untar a forma da sua base. Aqui eu estou utilizando um pouco de óleo e espalhando com a mão mesmo. O óleo tem a função de ajudar você na hora de desenformar. Pote untado, você já vai poder despejar o concreto dentro da sua forma. Ajuste também a massa dentro da forma. Aqui no meu caso, a quantidade não foi suficiente e eu tive que repetir o processo mais uma vez para preencher bem toda a forma da base. Depois de preencher a forma, dê umas batidinhas com ela no chão para retirar qualquer bolha ou ar que estiver dentro da massa. Agora é hora de pegar o cano de PVC, medir e cortar. No meu caso, eu vou querer uma mesa com 65 cm de altura. Então eu preciso de um pedaço de cano de 65 cm. Para serrar o cano é bem rápido. Cano serrado, você precisa colocá-lo dentro da forma bem centralizado. Para evitar que o cano se movimente enquanto seca, eu coloquei uma fita crepe para que ele não conseguisse se mexer e até chequei se ele estava bem retinho com o nível. Primeira etapa concluída. Como eu falei aqui para vocês, eu fiz o concreto, coloquei na basezinha, coloquei o tubo de PVC aqui com altura de 65 cm, que é a altura que eu quero que fique a minha mesinha e coloquei essas fitas crepes para garantir que o cano não vai se movimentar, para que ele fique bem centralizado. E agora a gente precisa esperar aí 48 horas para que esse concreto seque e a gente passe para as próximas etapas. Se passaram 10 horas que eu fiz aqui, você consegue perceber que ele está seco. Você encosta aqui, ele está bem sequinho. Porém você percebe ainda que tem bastante umidade, você vê que tem uma camada ali meio molhada. Outra coisa interessante é que ele está começando a se soltar do pote. Tem áreas que você vê aqui que ele está solto do pote. Aqui também, ó, todo soltinho já. Então eu percebi que vai ser bem fácil desinformar. A gente ainda precisa aguardar o tempo de 48 horas da secagem e eu volto com vocês com mais updates. Passaram-se... Quantas horas? Deixa eu calcular. 10, 10, 24. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passaram-se 34 horas. Não foram 48 horas ainda. Como vocês puderam ver, eu sou muito bom de matemática. E agora eu vou tirar, ou tentar tirar, a base aqui da forminha. E vou deixar secar o restante do tempo fora da forminha para ver se se torna mais rápido. Como eu falei para vocês, tem umas partes que já estão meio soltas, você consegue perceber. Então eu espero... Ó, foi tranquilíssimo. Foi muito tranquilo. Cheiro bem forte de concreto. O acabamento não ficou tão bom, ó. Ficou uns pedacinhos de pedra. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Com as pedrinhas aqui em cima. Mas como a ideia... Aí tem esse formato aqui também, que é o formato da vasilha. Mas como a ideia é ter essa pegada mais industrial, mais rústica, eu acho que funcionou. Eu preferia que fosse tudo liso, mas foi a única vasilha que eu consegui encontrar desse jeito. Agora a gente vai passar para a parte da pintura e de fazer o restante aqui do... da mesa. O próximo passo é a gente resolver a questão da flange, né? A flange vem com essa parte aqui rosqueável, essa borrachinha e essa outra parte aqui. É essa parte aqui que a gente vai usar. Você vai tirar essa parte que é rosqueável, certo? Vai tirar a borrachinha também, a gente não vai usar. E é aqui, nessa área, é onde você vai encaixar o cano. Então o cano vai ficar encaixado nessa parte, como vocês estão vendo aqui. Então a gente precisa cortar primeiramente esse pedaço aqui. Para a gente conseguir fixar isso daqui no tampo. A gente vai precisar fazer uns furinhos também, fixar com o parafuso e pintar isso aqui e pintar também o cano. Aqui eu vou optar por uma cor preto fosco. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer isso. A flange já foi cerrada, como eu mostrei para vocês, foi bem rápido. Foi coisa de um minuto. Você tem que cerrar o mais próximo possível da base para que fique uma superfície reta. Para que você consiga encaixar essa flange ali na base do seu tampo, no fundo do seu tampo. E aí, agora a gente vai passar para a parte da pintura. Para pintar, é preciso primeiramente proteger a base de concreto. Aqui eu protegi com uma sacola plástica e fita crepe. Em seguida, é só pintar com tinta spray. Eu estou usando esse papel aqui, atrás do spray, para que a tinta não suje toda a minha casa. Faz ali uma barreira de proteção atrás. Em seguida, pinta também a flange. Tudo pintado, você precisa marcar o centro do tampo da mesinha. Para fazer o tampo, eu estou utilizando um disco de pinos de 25 centímetros. Como a madeira estava muito clara, eu resolvi tonalizar um pouquinho essa madeira utilizando o café. Madeira tonalizada, foi só retirar o excesso de pó do café e dar uma lixada bem superficial. Aqui eu estou utilizando uma lixa 320. Tampo pronto, é hora de fazer os furos no flange. Eu optei por fazer dois furos utilizando uma broca número 3. Em seguida, já fixei a flange no centro do tampo. Depois, foi só retirar o plástico da base e fixar o tampo no cano. No começo, deu um pouquinho de trabalho, mas depois de insistir um pouquinho e dar umas batidinhas, ele logo encaixou. Sua mesa já está pronta. Agora é só aproveitar para apoiar livros, controle remoto, copos, xícaras, enfim. O que você quiser. A mesa está um pouquinho instável, vocês podem ver aquela balança. O que aconteceu é que a vasilha que eu escolhi para fazer a base, o fundo dela não é liso. Então, essa é uma dica importante. Quando você for escolher a sua vasilha, escolha uma com o fundo liso. Eu vou utilizar esses feltrinhos aqui embaixo para ver se eu consigo estabilizar a mesa. Eu coloquei os feltros aqui embaixo, já estabilizou bem mais a mesa. E aí fica essa dica para você. Se você vai usar um recipiente plástico, procura um recipiente que seja completamente liso no fundo, para que a sua mesa não fique instável. Eu achei que o resultado ficou bem legal. Inclusive, a madeira aqui ficou na cor que eu queria, que não era aquela cor muito clara, mas também não muito escura. O café deu essa ajudada. Como vocês viram, eu acabei dando uma linchadinha na mesa para deixar ela um pouquinho mais lisinha. E o resultado ficou bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Como vocês estão vendo aqui desde o início do vídeo, a mesinha está aqui do meu lado. Dessa vez com uma nova função que é apoiar uma plantinha aqui de casa. Eu já utilizei ela para apoiar controle remoto, prato, xícara, enfim. Ela é uma mesa que realmente tem muitas funções. Como vocês viram, é muito rápido e muito prático de fazer. Vocês sempre gostam de saber quanto eu gastei para fazer os projetos. No caso dessa mesinha, eu gastei por volta de R$ 50,00. Então é um valor bem baixo mesmo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para você não perder nenhum dos próximos projetos que vai aparecer aqui no YouTube. Então até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho